A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 30 e versículo de número 42, que diz assim Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó, ele começou a enriquecer na casa de Labão. Jacó começou a prosperar financeiramente na casa de Labão, Onde ele trabalhou, onde ele estava ali até aquele momento sem receber um salário. Ele teve uma conversa com Labão e a partir daquele momento ele tinha o seu salário. E ele começou a prosperar muitíssimo. Ele começou a se enriquecer até mesmo mais do que o próprio Labão. Mas nós vamos observar, irmãos, que Deus, ele cumpriu um pedido que Jacó fez para ele. Mas Deus gosta de fazer além, Deus gosta de surpreender o nosso coração. No livro de Gênesis, capítulo de número 29, e no versículo de número 20, diz assim, Fez também Jacó um voto dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, E me der pão para comer e roupa para quem me vista, De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, Então o Senhor será o meu Deus. Jacó pediu ao Senhor pão e roupa. E o Senhor deu para ele além. Porque Deus, ele faz assim, irmãos. Quando nós temos um coração humilde, Quando nós temos um coração sincero, Você não vai ver aqui Jacó pedindo riquezas para Deus. Jacó só pede a proteção de Deus, E pão para que ele coma e vestes para que ele venha vestir. E Deus ali surpreende o coração de Jacó. Jacó se torna mais poderoso do que Labão. O Senhor me trouxe aqui para te falar, Que não importa onde você esteja, A bênção de Deus está nas suas mãos. Não importa o lugar onde você está, Talvez é um lugar totalmente desfavorável. E você diga assim, Mas irmã, aqui ninguém prospera, Aqui nada anda. E o Senhor está dizendo para você, Você é diferente, Você tem uma bênção sobre a sua vida. Jacó tinha uma bênção, Deus havia parecido a Jacó. O Senhor havia falado com Jacó, E havia dito para ele, Aleluia, Que a descendência dele, Seria dona daquela terra que ele estava deitado. Que Deus daria nas mãos dele aquela terra. E o Senhor está dizendo, Eu sei muito bem minha filha, As promessas que eu te fiz são grandes. E os lugares que você está agora, São pequenos, Arabaix, Araman da Araia. E os lugares que você está agora, São improváveis. E o Senhor está dizendo, Eu sei muito bem o momento de lhe honrar. E eu pego você na casa de Labão, E lhe prospero. Eu faço como eu fiz com Gideão, Teu encontro, Aleluia. Enquanto ele estava malhando trigo no lagar. Eu pego gente que ninguém dá nada, E assenta entre os príncipes, Isso é mistério, Diz o Senhor. Declare comigo, Meu Deus vai mudar a minha vida, Não importa como está o meu cenário agora. O meu Deus vai mudar a minha vida, Não importa como está o meu cenário agora, Não importava como estava o cenário de Jacó. Não importava se Jacó estava na casa de Labão, Como empregado. Estava ali de favor. O que importava era que Deus estava com ele. A bênção de Deus estava sobre a vida de Jacó. Quando Jacó saiu da casa de seu pai, Ele não tinha nenhum travesseiro para colocar na cabeça. Ele fez uma pedra de travesseiro. De tão crítica que estava a situação de Jacó. Aí a Bíblia diz que Deus tem um encontro com ele. Gênesis, capítulo de número 28, Versículo de número 10, diz assim. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegada a certo lugar, Ali passou a noite, Pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez lá seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, Cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Aleluia! E lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. E Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, Eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Extender-te-ás para o ocidente, Para o oriente, Para o norte, Para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas Todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei Por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque não te desampararei Até cumprir aquilo que eu te hei referido. Você vai ver Deus dizendo para ele, Eu vou te guardar. Eu vou te proteger, Jacó, Porque você me escolha. Porque eu te escolhi. Foi Deus que resolveu se apresentar para Jacó, irmãos. Não foi Jacó que pediu Para que Deus se apresentasse para ele, não. A bênção de Deus estava sobre Jacó E Deus o guardaria onde ele estivesse. Ele seria próspero onde ele estivesse. O Senhor está dizendo, Não importa os lugares, minha filha. Eu te prospero em lugares improváveis. Declare comigo, meu Deus, Vai me prosperar nesse lugar improvável. O meu Deus vai me prosperar nesse lugar improvável. Não é o lugar onde você está. Que vai dizer que a promessa de Deus vai se cumprir Ou se não vai se cumprir. Como vai ser ou como vai deixar de ser, não. Se o lugar é o lugar da obediência, Pode ser um lugar que não tenha realmente jeito. Humanamente falando para que você seja honrado. Mas se Deus está dizendo que vai vir, daí vai vir. A bênção de Jacó, a prosperidade de Jacó, Financeira, veio da casa de Labão, De onde ele menos imaginava. De um lugar que ele foi para morar de favor. Deus o prosperou tanto, Ainda mais do que o próprio Labão, Dono da casa. Ramandarai, xarabara, canta. Rianti, o cantarastui. Porque Deus faz assim, irmãos. Ele usa lugares improváveis, Porque a bênção não está nos lugares, A bênção está em nós, A bênção está na nossa mão. José prosperava dentro da prisão. José prosperava dentro da casa de Potifar. Onde José colocava a mão no governo do Egito, José prosperava, Porque a prosperidade não estava nos lugares onde José estava. Mas a prosperidade estava nas mãos de José. Quando nós entendemos isso, irmãos, Nós não brigamos por território, Nós não brigamos por cargo, Nós não brigamos para estar em lugares, Não, porque a gente entende que não são os lugares, Mas somos nós que carregamos a promessa. Mas é o Senhor, Ribiandarastudecanta, Que é a nossa prosperidade. É o Senhor quem nos abençoa, Não importa onde você esteja. Não importa se é um lugar desfavorável. Não importa se humanamente falando, Ninguém te contempla. O que importa é que Deus te vê, E Ele te honra no lugar onde você está. Você vai ver aqui, No capítulo de número 31 de Gênesis, Versículo de número 1, Diz assim, ó, Então ouvia Jacó os comentários, Os filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, E do que era de nosso pai, Juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, Reparou que o rosto de Labão, Não lhe era favorável, Como anteriormente. Você vai ver aqui, Jacó prosperou tanto, Que começou a incomodar, Aos filhos de Labão, E eles começaram a falar, E a dizer que Jacó enriqueceu-se, E se apossou do que era do pai deles, Mas não foi assim. Jacó recebia um salário, Jacó recebia, Aqui nós vamos observar, Que ele recebia os animais, Porém, Deus fez prosperar, Aquilo que era de Jacó. Porque o que é de Deus, Deus prospera, O que é de Deus, Deus abençoa, O semblante de Labão, Já não era mais favorável, Para com Jacó. E tem gente, Irmãos, Que muda, Quando começa a ver a prosperidade, Tem gente que muda, Quando começa a ver Deus, Nos honrando, E Deus está dizendo, Ei, Eu vou mostrar, Quem é quem, Mas eu não vou deixar, Aleluia, Que você deixe de prosperar, Por causa de pessoas, Que não vão se agradar, Na casa de Labão, Os filhos de Labão, Não se agradou, E nem o próprio Labão, Se agradou da prosperidade, Porque ele não imaginou, Que ia ser tão grande, Porque Jacó, Enriqueceu-se, Até mesmo mais, Do que o próprio Labão, Jacó se tornou rico, Porque Deus estava com ele, Deus deu além, Do que ele pediu, Ele pediu pão e vestes, E livramento, E que o Senhor, Trouxesse ele de volta, A casa do pai dele, Em paz, Com segurança, E Deus deu para ele além, Deus prosperou, Jacó muitíssimo, E o Senhor está dizendo, A minha prosperidade, Está sobre você, Há quem pense, Que a prosperidade, Está sobre o lugar, Que você está, Há quem pense, Que a prosperidade, Está sobre a empresa, Que você está, Mas não é isso, A prosperidade, Está nas suas mãos, É porque você está lá, Que está prosperando, É porque Deus, Está contigo, Mas irmã, Isso acontece, Claro que acontece, A casa de Labão, Prosperou, Por causa de quem? Da presença de Jacó, Porque Jacó, Era portador, De uma promessa de Deus, Porque Deus, Havia dito, Eu vou estar com você, E eu vou te guardar, Eu vou te proteger, Aleluia, Eu vou te guardar, Por onde quer que você for, O Senhor estaria com Jacó, Irmãos, E quando o Senhor, Está conosco, As bênçãos, Também estão, As vitórias, Também vão estar, Nós vamos prosperar, Não somente financeiramente, Mas em todas as áreas da nossa vida, Declare comigo, Deus traz para a minha vida, Uma prosperidade, Que abrange todas as áreas, Deus traz para a minha vida, Uma prosperidade, Que abrange todas as áreas, Irmãos, Isso é lindo, Porque quem anda com Deus, Prospera, Quem anda com Deus, Não briga por cadeira, Não, 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 Eu posso estar no último banco, Deus me honra, Eu posso estar no anonimato, Eu posso estar malhando trigo no lagar, O Senhor está dizendo, A prosperidade não está no lugar, Está em você, Você pode estar na prisão, Você pode estar na casa de Potifar, A prosperidade no Senhor te cerca, Você é próspero, Você é abençoado, Porque você tem a bênção de Deus, Sobre a sua vida, Sobre o seu ministério, Quando entulharam os poços de Isaac, Isaac ia lá na frente, E fazia outros poços, E dava água, irmãos, Porque é assim que Deus faz, Deus prospera aquilo que está na nossa mão, Queiram pessoas ou não, Gostem ou não, Achem bonito ou não, Aleluia, Porque tem pessoas, irmãos, Que vão ficar desagradados, Não vão gostar, Tem pessoas que não vão aceitar, Que vão querer, Vão querer entulhar os nossos poços, Por pura inveja, Vão querer que a gente pare de prosperar, Mas o Senhor está dizendo para você, Aleluia, Eu sou o Senhor que faço você prosperar, Labão aceitando ou não, Aleluia, Pessoas que entendem, Ou não entendem, Aceitando ou não, Porque tem gente, irmãos, Que sabe, Que a bênção de Deus é sobre você, E é por isso que você prospera, Mas mesmo assim, Elas não querem aceitar, Mesmo sabendo que a sua prosperidade, Vem de Deus, Elas não querem aceitar, Porém Deus está dizendo para você, Através da palavra dele, Não importa quem está aceitando, Quem está gostando, Quem não está concordando, O que importa é que eu escolhi para te prosperar, Deus deu para Jacó, Além do que ele pediu, Deus deu além de pão, Além de vestes, O Senhor estava guardando Jacó, Estava protegendo Jacó, E o enriqueceu na casa de Labão, Deus está dizendo para você, É nesse lugar mesmo, Que você pensa que a prosperidade não vai vir, É nesse lugar mesmo, Que você pensa que a porta não vai se abrir, Que o milagre não vai chegar, Que o Senhor te recompensa, Declare comigo, Tem recompensa de Deus chegando para a minha vida, Tem recompensa de Deus chegando para a minha vida, A bênção não está no lugar, A bênção está em você, A bênção está na sua obediência, Onde você está, Debaixo de obediência, Você prospera, O Senhor te trouxe aqui para te falar, Não fique mudando os métodos, E nem mudando de lugar para ter crescimento, Fique em paz, Porque o crescimento vai vir, As bênçãos vão correr atrás de você, Você não vai correr atrás de bênção, Porque quando você é obediente, Quando você está no lugar da obediência, As bênçãos vêm até você, Jacó ia sair da casa de Labão, E mesmo assim ele ia continuar prosperando, A casa de Labão não prosperaria mais, Mas a vida de Jacó prosperaria, A casa de Labão só prosperou por causa da vida de Jacó, Porque Deus estava com Jacó, E Deus está dizendo, Tem lugares que só prosperam porque você está, Porque a minha bênção está sobre a sua vida, Amém? Vamos orar em nome de Jesus, Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, Coloque essa pedido de oração aqui nos comentários, Que vamos estar orando por sua vida, E você quer aceitar Jesus, Ou se reconciliar com Jesus, Também coloque aqui nos comentários, Que vamos estar orando por você, Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Soberano e Eterno Pai, Que estamos Senhor para te agradecer por essa palavra, Pai, tu és justo, Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és fiel, E o Senhor honra, O Senhor honra os teus servos, O Senhor honra os teus filhos, E o Senhor trouxe pessoas aqui para falar, Que o Senhor vai honrar, Que o Senhor vai prosperar, Labão gostando ou não, Labão se agradando ou não, Tem bênção dos céus liberadas para você, Tem Deus, Aleluia, Poderoso, Maravilhoso, Extraordinário, Um Deus que faz o impossível acontecer, Para honrar os servos dele, E você é servo, Você é serva, E o Senhor vai te honrar grandemente, Diz o Senhor dos exércitos, Não importa o lugar onde você está, Não importa se você está esquecido, Se você está abandonado, A prosperidade está nas suas mãos, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, O ser humano pode ter te deixado, Mas Deus não te deixou, E Ele está dizendo, Eu te encontro nesse lugar improvável, E faço um milagre acontecer na sua vida, Porque a prosperidade está nas suas mãos, A prosperidade está na sua obediência, Não está condicionada ao lugar que você está, O Pai cobre o teu povo com o teu sangue, Vai dando livramento, Vai cobrindo, Meu Pai amado, Cada um que está aqui, O Jesus vai curando, Vai libertando, Vai restaurando, Vai restituindo, Vai abrindo porta de emprego, Fechando a sepultura, Desfazendo todo o laço, Que toda seta, Toda retaliação, Todo dado inflamado, E toda obra contrária, Caia por terra, Em nome de Jesus, Pai, Prospera, Abençoa, O Deus enriquece, Meu Deus amado, Sem acrescentar dores, Como o Senhor faz, Prospera, Abrange todas as áreas de prosperidade, Na vida dessa pessoa, Aqueles que estão se reconciliando contigo, Escreve o nome deles no livro da vida, Perdoe as falhas, Os pecados, Lanços do mal do esquecimento, Espírito Santo, Vai dando direção, A vida, A história onde deve congregar, Porque são teus, Jesus, São ovelhas do teu pasto, Obrigada por cada alma, Senhor, Que tem se rendido a ti, Eu te peço, Meu Pai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Vai prosperando o caminho, Meu Pai amado, Vai mostrando a diferença, Na vida dessa pessoa, Após ela te servir, Vai mostrando que vale a pena, Meu Pai, Para todos que cercam ele, Que seca ela, Que vale a pena servir ao Senhor, E ser fiel a ti, Ou Jesus, Tuma cada pedido de oração, Nos comentários Senhor, Eu não conheço a necessidade, Mas tu conheces, Visita Senhor, Abençoa, Prospera, Meu Pai, Em nome de Jesus, Vai segundo o que te apraz, Pois a tua vontade é boa, Perfeita e agradável, É testemunho para o teu povo contar, Glorifica o teu nome, Continua conosco, Meu Jesus, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és amigo Pai, E eu creio que o Senhor, Já ouviu a nossa oração, Nosso clamor, E eu creio que o Senhor, Vai prosperar todas as áreas da nossa vida, Em nome de Jesus, Obrigada Senhor, Por essa palavra, Meu Deus, Continua conosco, Eu te peço, Eu te agradeço, Em nome de Jesus, Amém, Deus disse para você, A prosperidade está nas suas mãos, Não tema se você está em lugares, Que são desfavoráveis, O Senhor faz o milagre acontecer, Em lugares improváveis, E glorifica o nome dele, Na sua história, Que Deus te abençoe, Se você crer, Recebe essa palavra, Em nome de Jesus, Declare amém.